A gente espera que, no dia 6 de outubro, em primeiro turno, onde tiver um segundo turno, no dia 28 de outubro, que cada eleitora, que cada eleitor brasileiro tenha o sossego, a transparência, a garantia de que ele vai sair de casa alegremente. Nós estivemos, como eu tenho insistido, isolados por um vírus de pandemia que nos contaminou, se não em termos físicos, em termos de saúde social, em 2020. Estivemos isolados, em 2022, por raivas, por desavenças desproporcionais, inúteis, desumanas muitas delas. Chegamos a 2024, o que nós queremos é chegar junto a este Brasil, que nas eleições comparece, exerce os seus direitos e tem a garantia de que há um ramo do poder judiciário que garante a ele o exercício desta plena liberdade. E nós somos os servidores públicos encarregados de fazer isso acontecer.